Bom dia a todos. Ontem foram divulgadas as minutos da reunião de abril do Comitê de Operações de Mercado Aberto, FOMC. Os membros do FED manifestaram que a continuar a melhoria dos indicadores económicos estadunidenses consideram aumento das taxas de juros já em junho apropriado. A probabilidade de tal acontecer é agora considerada 34%, mais 30% do que na segunda-feira. Como reação ao anúncio, o dólar americano valorizou e as ações desvalorizaram. O dólar deverá a partir de agora estar mais sensível aos anúncios económicos do que anteriormente. Hoje, no Reino Unido, as vendas já retalham em abril. Na zona euro, as minutos da reunião de política monetária de abril do Banco Central Europeu e discurso ao vice-presidente do FED e o presidente do FED de Nova Iorque. A IRANF é que sejam negócios lucrativos e uma excelente semana.